A coisa aqui é direto com o dono da empresa, o cara está com um problema, a gente faz um diagnóstico desse problema, conclui suas opções e vai atrás. Bom, no meio gerencial ou gestão gerencial, a parte do custeio serve para você administrar e para você formar preços. Eu esqueci de falar isso na turma anterior, mas eu vou dizer para vocês, a minha experiência é 99% das mulheres não falam para fazer preços. 99%. Eu só não cito 100%, só conhece todo mundo. A grande maioria, a estrondosa maioria não tem a menor noção de fazer preços. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês. Os tipos de custeio são esses que estão aí. Com a absorção integral, esse daqui é obrigatório, porque o governo exige esse método de custeio para respeito de legislação. Só que para efeito gerencial ele é zero. O ex só cuida de produção, outro método de custeio. Não cuida nada dos custos indiretos, não abrange nada disso. Só serve para produção. É, que é trabalhado. Isso aí é mais ou menos utilizado. O trabalho de contribuição é extremamente fraco para efeito gerencial. Prático. Não diz nada. É encadado. Se vocês conhecem o método alemão, mas esse daqui é um método bastante igual dentro das indústrias. O que é um método alemão, ele é alemão, essa sigla é de um órgão governamental alemão. Lá, eles pegaram isso daí e eu cheguei a usar muito nisso no começo de carreira. O ADC, que é o mais conhecido, é o mais moderno. Foi criado em 1965, algo por aí. E só agora realmente usado. Por quê? Todos os documentos, os especialistas do mundo inteiro, não acham eles corretos. Por quê? Porque eles rateiam os custos indiretos de uma maneira vaga. Por isso que os especialistas não gostam, na maioria dos feitéis, a gente. O ADC, como o ADC realmente apropria muito melhor as coisas, ele é tipo, como é o melhor, para gerenciamento. Só que ele é difícil em plantação, ele é muito inucioso, é complicado. Como disse o nosso amigo antes, as empresas preferem ser em plantagem, porque é um plantal é uma coisa que dá muito trabalho, né? O ADC, eu particularmente tenho críticas, por quê? Ele não serve para o gerenciamento de preço. Ele não serve quando você tem alteração de volume, ele não consegue ter alteração de volume. E a alteração de volume é uma coisa absolutamente real dentro do âmbito profissional. Você hoje tem uma demanda, mas essa nem outra. O volume solterra, ao menos caro, não é o nosso, o prazer ou a nossa direção. Consequentemente, todos esses métodos não servem para nada. Fora que, para a formação do preço, o custo mais adicional, o elemento que custeia mais... O markup, a maioria das empresas utiliza essa metodologia para calcular preços. Porém, os grandes especialistas não indicam. Por quê? Para essa devaliação do volume. Você não consegue mensuar. A alteração do volume implica em custos. Consequentemente, não consegue formar preço. Fora que, vocês, marqueteiros, sabem que o preço, o elemento que limita do custo, e não o plan grave, o mundo pensa e aflita. Ou seja, o preço vem em função de um volume. O volume determina as coisas e não os custos. Obviamente, existe uma série de coisinhas aí de detalhes. Estamos falando de custos incurridos e custos projetados. Quando a gente fala em custos projetados, tudo isso já há com a meta mudada. Mas vamos lá. Esses são os conhecidos. Esses são os utilizados. O meio, todo o meio HD, todos os especialistas, como eu disse, critiquem esses métodos em função do RATEI. RATEI significa dividir proporcionalmente. E dividir proporcionalmente, a minha maneira de ver, é chutar. E chute no cara, no profissional. Perfeito? A minha proposta de sistema de custos é me fazer esses trabalhos. Desculpa, não está falando da minha, mas, veja, tem uma coisa. Não tem como eu estar falando a vocês de uma metodologia que é minha, sem falar que é minha. Não tem como. Eu quero fazer isso para vocês. Esse sistema, o que é que eu falo das metodologias de custo e também de diversificação, é porque eles dissociam as áreas que estão aturando o negócio. Ou seja, engenharia, administração de emprego, economia e marketing. Tudo isso está atuando dentro de uma empresa. Ou o que está? Está. Consequentemente, nós temos que falar da parte técnica, quando eu vou formar preço ou vou formar custo. E isso não acontece tanto nas empresas. Na prática, esquece. Por exemplo, existe um tempo de produção de qualquer multinacional, qualquer empresa. Existe um tempo de produção lá no PEM, que eu custei. Existe um outro tempo de produção na área de engenharia de processos. Existe um outro tempo de produção no PCP. Porque já estamos falando em três tempos diferentes, quando é um só ou na realidade. Não existe isso de três tempos diferentes. É um só. O custo, o preço, o tempo que você tem na operação, ele tem que valer dali até a precificação. Essa é uma diferença do meu medicamento em meteorologia. É o mesmo tempo. Para todas as áreas do emprego, é um para um ou para o outro. Vocês não sejam se sentem isso. Não sei se isso hoje em dia é tão forte. Na minha época, quando eu me formei em engenheiro, a gente tinha uma certa... Um certo ar de superioridade, o pessoal da administração de empresas, não sei o quê. E o pessoal da administração de empresas tinha uma certa... Outra região. E, na prática, isso olha dentro da firma, é uma realidade. Isso acontece em desde. Não há engenheiro de produto conversando com o pessoal de compras para vocês afinarem todos os detalhes do que está acontecendo no negócio. Isso é fundamental. Tá? Bom, além de todas as áreas atuando, esse sistema de custeio precisa compreender as alterações de volume. Vocês, de marketing, sabem que os quatro P's são as formas que marketing tem para determinar a previsão de tempos, para mudar a previsão de tempos. Sendo que os quatro P's, você tem o preço que é o único que gera... Nós estamos sempre falando em lucro, não é? Estou falando com o industrial. Acadêmicos. Só quer saber de lucro. Missões, isso é o que é muito legal. Só que a prática é lucro. Lucratividade, é isso que vale. Na prática, é o que nós estamos falando. Então, precisa entender as alterações de volume, precisa mensurar isso, precisa traduzir isso em números. A hora, não um mês depois. A hora. Eu quero até citar para vocês, eu tenho contato com o SAP, comigo, com o CIC, pode se ser. Esses sistemas de gerenciamento são excelentes para o gerenciamento empresarial, são excelentes para ativar o negócio, maravilhosos, e são péssimos para o custeio e para o gerenciamento prático. Péssimos. Não é prático. Depois, eu posso explicar e debato com quem quer que seja o detalhe. Perfeito. Por que, por causa disso que eu estou apresentando. E isso daqui, por algum compreendor, a alteração do governo...